Olá, família do meu canal Cairo Jardim. Minha gente, após o episódio de ontem, a coisa tá pegando fogo nas redes sociais dos participantes da Ilha Record. A Mirella chamou a Nádia de atriz, de fingida e detonou a Nádia no seu Twitter. E também o Thomas, que detonou a Antonella e também falou que ficou chateado com o Pyong. E eu conto tudo pra você a partir de agora. Família, quem assistiu o programa de ontem sabe que o Thomas ficou muito chateado com o fato do Pyong não ter dado um mapa pra ele. Um dos que, segundo ele, Pyong tinha prometido. A Nádia, inclusive, tentou convencer Thomas que Pyong é um bom aliado e não vale a pena se estressar por causa disso. Mas nas redes sociais, Thomas disse o seguinte sobre Pyong Lee. Quando ele tinha dois mapas para entregar e podia entregar pra mim, ele não entregou. Lembrando que Pyong deu um mapa pra Valisca e pra Nádia. Por falar em Thomas, ele detonou a Antonella, que no programa chamou ele de trouxá, depois da briga dele com a Laura. Ele disse que a Antonella caiu de paraquedas no programa, comentou que ela não fala nada que presta, disse que ela é falsa, isso tudo nos stories dele, tá? E ainda disse, trouxa é você e eu nem vou falar o porquê. Vamos aguardar, família, porque esse programa tá longe de acabar os barracos nas redes sociais. E por falar em barraco, a Mirella teve um grande com fãs da Nádia na madrugada de ontem, após criticar Nádia no programa. E eu explico. Nádia não gostou do fato de a Anny ter vencido 10 mil reais na atividade que rolou ontem à noite. Ela também não gostou da Anny ter dado um saquinho pra Nádia, como se a Nádia fosse um peso nas costas dos participantes. Cada um tinha que fazer isso na dinâmica e a Nádia foi uma das escolhidas por Anny. Após a atividade acabar, a Nádia se incomodou com o prêmio. A Nádia se chamou o Claudinho de babaca, Anny de tapada, e ainda disse a Anny que teve uma treta com a Antonella. A Anny disse que a Antonella sabonetou por ter escolhido ela, a Anny, pra isso. Bom, a Anny foi defendida nas redes sociais por Mirella, que disse, assim como o Naná, o seguinte. Primeiro, a Naná tuitou. O misterioso caso da menina que não faz nada, é planta, mas incomodou uma pessoa. Algo de errado não está certo. Dizendo aí sobre Anny ser a planta e ter incomodado Nádia. E aí a Mirella também tuitou o seguinte. Nádia sempre se incomodou com Anny. Paga de perseguida, mas sempre teve recalque da luz de Anny. Essa atriz fingida, e ainda disse, falo mesmo, tô nem aí. Mirella completou, quem vê maldade em tudo é porque é maldosa. Eu quero saber se vocês concordam com a Mirella nas palavras dela sobre a Nádia, sim ou não. O fã-clube da Nádia, lógico que não gostou. Alguém disse pra ela o seguinte, depois fica chorando. E Mirella respondeu, choro mesmo, pelo menos chorei na Record, sendo de verdade e ganhando cachê, bebê. E outra, foi choro de verdade, vice, tava no roteiro não. Mais uma vez alfinetando Nádia. Me diz aí, família, de que lado você fica dessa história? Se Mirella tem razão ou não, você gosta e defende a Nádia? E claro, inscreva-se no canal e deixa o like.